Olá, eu sou a comunidade, sou a comunidade do município de Pequeno e da Bahia, mas acho que a comunidade é uma cidade grande, porque eu tenho que assumir. Primeiro que temos problemas sociais, com problemas diversos, em centro pequeno, e a dificuldade de um município pequeno, Maurício já conhece que ele como governador, lege, desnude, açougue. Nesses quatro anos já, com essa responsabilidade, e agora que segundo o grupo que eles compõem. Maurício, prazer, falar com a gente que vai na minha vida, o Invaldo Campos, agora é de Fédicos. O Invaldo Campos tem feito salvo, importante. Sei que você não tem a missão do turismo, mas o turismo deseja chegar ao topo, você está chegando, então vai no cara em futuro. Então, Invaldo Campos, o Invaldo Campos. Boa noite, amigo, o Invaldo, e boa noite a todos os ouvintes da Invaldo Campos. É também um prazer estar aqui, matando com vocês essas experiências. São Desenvolvido Campos, de fato, tem desafios. O nome da Gatron, com ele, pede esses desafios. Como prefeito agora, com uma pesquisa de habilidade, daquilo que eu sempre acompanhei, critiquei, fazer valendo com as carências, com a seriedade, e como você mesmo disse, são desafios grandiosos, mas também a gente tem a possibilidade, os colegas vereadores, que estão comigo, aliançados, para que nós possamos fazer, o senhor Desenvolvido Campos. O senhor Desenvolvido Campos, com uma das cifras, no dia a dia dos anos, com uma pesquisa de cargão, e esses com o município confirmou, com uma pesquisa de cargão, a maioria dos prefeitos, e eleitos, eles tiveram dificuldades, com as suas cestações de drogas, com a limites pessoal, com a indicação da cruz da vitória, você que tem combina, você que on-poteva, fazia os contratos também, para o município de funcionamento, qual era a primeira letra lá em Jaca Cruz, para ter a licença de menados deubores, Com a atriz de realidade, a gente encarar uma prefeitura municipal, onde você tem uma receita de um pouco mais de 1,1 milhão de 100 milhão e a gente tem uma despesa só com pessoas de quase 900 mil. Não sobra praticamente nada para a gente gerir em reunias ao município. Mas o que nós temos que nos apegar? Nos apegar à atividade, ao consenso, à economia, para que nós possamos, mesmo com baixo recurso, migrar todo o investimento às áreas extremamente necessárias, com planejamento, com seriedade. Nós criamos agora, a ideia é desafogar a máquina aqui. Como? Nós criamos a Secretaria de Gestão do Instituto, pois nós sabemos aí que o nosso secretário, este ano, só com o solo principal, valorizando os recursos naturais que nós temos. Valorizando pequenos empreendedores para que a questão do emprego e renda seja uma realidade necessária. Nós somos uma terra rica em recursos naturais, todos explorados e que, dessa forma, com esse pensamento, que nós vamos atualizar os pequenos empreendedores, com certeza, te conseguem administrar da melhor forma possível. Como é isso, nós vimos que o valor de municípios, nesse valor de município, já botamos o telefone de pagamento para o prefeito, o aumento de salário, para o vereador secretário, e você abre mão desse que é o que dizia, para a gente, para o seu médico. Eu abri mão do aumento do salário legal, queria ressaltar que já tem oito anos e a gente está com o salário defasado do prefeito. E eu abri mão desse reagente nos próximos quatro anos, também sentei com meus secretários e disse a eles que também não aumentaria sobre o salário de nenhum secretário. Então, nós temos na município hoje, para os próximos quatro anos, o salário do prefeito Maurício López, congelado e também de todo o secretário. É mais uma medida para que a gente possa corresponder às aquelas expectativas. Nós estamos diante da pandemia e, por isso, nós precisamos fazer essas contas. Cada valor desse que é organizado vai, com certeza, ajudar o nosso ensino. Bom, nós estamos batendo o papo com o Maurício, trabalhando com essa situação, que a maioria que ele teve que ter a educação aí na região de sua família, que o americano está sendo está com isso. Você tem um grupo de secretarias, você tem um escorre, um grupo social. Como é que trabalha no social, você tem um legado, um referente dos agrônicos, um perfeito, assumindo esse controle de uma sociedade em país? O nosso especialismo na nossa cidade, ele é notório. Santa Cruz da Vitória tem grandes pernas com relação aos recursos na área da sociedade social. Com falta de compromissos, gestores e não alimentar os programas. Enfim, muita coisa precisa ser deslocatizada para que nós possamos ter essa assistência realmente dividida. Então, nós estamos lá com vários programas. Nós estamos lá com vários programas. Nós estamos em programas de Cheque Cidadão, programas do Google, meu lá. São programas que vão direcionar uma atenção maior para as pessoas caídas, para as pessoas que estão em si. Essas pessoas que estão assistidas e têm que ser realizadas. Porque nós temos que priorizar uma simples questão. Se você abre um nome e mobilizar aquelas pessoas carentes, que estão a todo momento na mercê da necessidade básica, não justifica, portanto, você ter que pensar em grandes obras. Nós vamos começar com o básico. O básico é o quê? Assistência direta à comunidade. Até depois, no segundo plano, é pensar nas necessidades. O Sator Recado, que oferece o nosso totalizamento. Está ouvindo você. O primeiro mandato com o presidente. Está em uma vitória. Agradecimentos da velha, da política em Santa Cruz. Apoio do presidente. Uma graça. Saúde. Caribe. Dois, dois, dois. O que vocês querem? Essa pandemia da gente é que a causa? O que vocês querem? Dois, dois. Dois, dois. Dois, dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. Eu sei que não se sentiu bem em enfrentar uma pandemia e descer, mas esse é o prefeito que vai tentar, mais uma vez, unificar as bandeiras. Eu venho de uma aliança política onde, de fato, nós enfrentamos pessoas que já têm um histórico da política, somados aí são cinco lideranças que tentaram de, ao seu modo, vencer. Mas o povo quis, o povo quis o professor Maurício, o povo quis de uma maneira diferente, de uma maneira daquele vereador que tinha que fazer o trabalho de forma diferenciada. Então, por assim aproximar a posta, a gente precisa responder às expectativas. Então, 2021 é um ano de desafios, é um ano que não tocava com a pandemia e, ao mesmo tempo, nós precisamos aliançar. Então, a economia do nosso município, a geração de treino e renda, ao mesmo tempo, um controle social, é claro que é fundamental, extremamente fundamental. E, mais sobre tudo isso, aliançar, mostrando a todos os maravilhosos, que isso volta de nossa campanha e agora isso volta de nosso governo, tem que fazer valer que é Santa Cruz da Vitória, uma cidade de fé e aconhimento. E, também, eu queria agradecer a sua oportunidade de estar aqui na Guadalha FM, com o meu amigo Ivaldo e a quem tem uma apreensão pela qualidade do trabalho. E, também, agradecer ao presidente Carlos André, aos nossos vereadores e a toda a liderança que fez valer o seu voto democrático para que o professor Maurício estivesse a frente do comando de Santa Cruz da Vitória. Então, eu digo a vocês que lembra do 2021 com seriedade, com afinco e com extrema delegação aos nossos trabalhos. Ok. Por Ivão Campos, a BPM, direto da Câmara dos Vereadores, digo aí, nesse momento da premiação dos Destaques de 2015. São Paulo. Vamos voltar a discutir.